Olá pessoal, meu nome é Eric Vazoler da Proge Tecnologia, estou fazendo esse vídeo para explicar rapidamente o funcionamento da planilha de gestão da operação que a gente está disponibilizando gratuitamente no nosso blog, o blog da Media Digital of Home, e o intuito dessa planilha é auxiliar os nossos clientes e demais operadores digital science que utilizam o modelo de negócio de venda de anúncios a melhorar o gerenciamento da operação. Bom, então vamos ver a planilha aqui. Bom, a planilha tem sete abas, sete páginas, vou passar rapidamente mostrando cada uma delas e depois vou explicar melhor todas as. Tem essa aba pontos e grupos da rede, tabela de preços, clientes, cadastro de clientes, gerenciamento dos pedidos, que são os contratos, as variáveis dessa planilha, que são usadas para calcular as outras fórmulas, gerados gráficos, instruções de como usar essa planilha, algumas definições de nomenclatura, e essa planilha que mostra, é um dashboard que mostra os dados gerais que são preenchidos nas outras abas. Bom, vou começar por essa aba aqui, pontos e grupos da rede. Os pontos da rede são os locais onde você tem telas instaladas, eu criei aqui uma série de pontos fictícios, Botérix Arte Grande seria um ponto com uma tela instalada, Academia Bodyfit seria outro ponto com cinco telas instaladas e assim por diante. Então, essa parte aqui é mais só para organizar todos os seus pontos, levantar dados de cada ponto, média de público por mês, tempo de permanência do público, se quiser adicionando campos aqui para organizar e colocar mais dados de cada ponto, fica a seu critério, né? Essa parte é mais para organização mesmo. Já grupo de anúncios, são os pacotes de pontos em que você vai comercializar o espaço da programação de suas telas, né? Então, por exemplo, eu criei um grupo de anúncios lotéricas. Nesse lotéricas, eu coloquei o ponto lotérica sorte grande e também coloquei o ponto lotérica sorte média. Assim, quando o teu cliente comprar um espaço no grupo de anúncios lotéricas, ele vai aparecer tanto no ponto lotérica sorte grande quanto no ponto lotérica sorte média. Novamente, o preenchimento dessa parte da tabela aqui é mais para organização dos seus pontos, né? Já essa parte aqui não, ela vai definir o tamanho da tabela de preços, ela vai definir o valor dos contratos dos seus clientes, então é mais importante. Aqui também a gente preenche a quantidade máxima de inserções para esse grupo de anúncios, ou seja, a quantidade destinada da programação desses pontos aqui para a venda de anúncios realmente, né? Para exibir a propaganda dos clientes, né? Aqui eu coloquei 5, só para ilustrar aqui, o máximo é 5, foi vendido 2, então já mostrou 40% aqui. Geralmente é bem maior que isso, em torno de 20, 30, 40 inserções para cada tela, né? Nessa parte também aparecem outros dados, quantos anúncios de 30 segundos foram vendidos para cada grupo de anúncios, quantos de 15, 10, faturamento mensal de cada grupo de anúncios, faturamento total. É importante salientar aqui nessa planilha, todas as células com azul claro, elas são preenchidas automaticamente ou não podem ser modificadas, né? Então, elas têm fórmulas, né? E todas as células com essa cor azul escura, elas devem ser preenchidas, ok? Bom, agora aqui em tabela de preços, nós iremos definir quanto a gente vai cobrar para cada inserção em todos os grupos de anúncios, e em várias modalidades possíveis, como a vinheta de 30 segundos, a vinheta de 15 segundos, a vinheta de 10 segundos, contrato mensal da vinheta de 30, contrato semestral da vinheta de 30, contrato anual da vinheta de 30 e assim por diante. Eu defini assim essa estrutura, contrato mensal, semestral, anual, 30, 15 e 10, porque geralmente é o que é feito no mercado, né? Mas você pode estudar essa tabela aqui para poder modificar conforme as suas necessidades, né? E para definir os valores da nossa tabela de preços, a gente define o valor mais alto possível, que seria o contrato mensal da vinheta de 30 e as outras modalidades a gente vai por faixa de desconto, ou seja, se ele passar do contrato mensal para o contrato semestral da vinheta de 30, ele ganha 10% de desconto. Se ele passar, em vez de vinheta de 30, ser uma vinheta de 15, ele ganha 30% de desconto, ou o valor que a gente definir aqui em relação ao contrato mensal da vinheta de 30 e assim por diante. Você pode usar essa lógica aqui para construir sua tabela de preços, ou você pode simplesmente colocar manualmente aqui e importar sua tabela de preços aqui. Na aba clientes, é uma aba de cadastro de clientes básica, você pode ir cadastrando todos os seus clientes aqui, colocar dados aqui se você quiser e depois vai fazer os cálculos baseado na aba gerenciamento de pedidos sobre as mensalidades de cada cliente, ativos ou stop time. Na aba gerenciamento de pedidos, é aqui que a gente faz todos os cadastros dos pedidos de inserções dos clientes, são os contratos mesmo. Então a gente cadastra qual que é o cliente, qual que é o grupo de anúncio que ele contratou, qual que é o tamanho da vinheta dele, é o mês de início da veiculação do anúncio e do pagamento e a duração desse contrato. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vendi para óticas, visão clara, no grupo de anúncios lotéricas, a vinheta dele é de 15 segundos, vai começar esse mês e a duração de 6 meses. Daí ele já puxa da tabela de preço o valor referente a 6 meses, duração de 15 segundos do grupo de anúncio lotérica, esse valor. Se eu quiser dar um desconto a mais nessa negociação, o valor final é esse que vai ser considerado. Ele é um contrato ativo, porque ele começou este mês e vai terminar só em abril do ano que vem, porque ele tem 6 meses de duração. Se ele fosse um contrato futuro, que ele começaria no mês que vem, ou a data futura apareceria futuro aqui, ou se ele já tivesse um contrato vencido, seria um contrato terminado. Então com essa aba, você vai fazer o gerenciamento de todos os pedidos de inserções, seus anunciantes, e também manter o histórico de vendas. Na aba variáveis, tem algumas variáveis utilizadas durante a planilha, de sistemas fixos, algumas outras tabelas utilizadas para criar os gráficos, algumas outras variáveis. Então você não vai precisar modificar essa aba, nem acessar essa aba, a não ser que você queira customizar essa planilha para as suas necessidades. Tem também a aba instruções e definições, onde tem um passo a passo de como utilizar essa planilha, algumas definições. E finalmente, na aba dashboard, tem os dados gerais aqui da empresa, de todos os preenchimentos que você fez, todos esses gráficos são atualizados automaticamente, dinamicamente. Dados gerais da empresa, faturamento por cada grupo de anúncio, tanto em porcentagem quanto em valor absoluto, de clientes também. E tem também um histórico e uma previsão aqui do faturamento mensal, sendo que o mês atual está em destaque. Então, para deixar mais claro como é que funciona essa planilha, mostrar o fluxo inteiro, eu vou começar uma operação do zero aqui. eu vou apagar tudo, todos os dados, e preencher do zero, como se fosse começar a utilizar essa planilha. Então, já viu aqui que ele apagou todos os dados, no meu dashboard. Eu vou começar aqui adicionando o meu ponto, ponto A, e o ponto B. Esses dados eu não preciso preencher, mas eu preciso criar um grupo A, e um grupo B. E já vai aparecer aqui, vou atribuir o ponto A para o grupo A, e o ponto B para o grupo B. Na tabela de preços, eu vou colocar 500 reais aqui no grupo A, e mil reais no grupo B. Os descontes eu vou deixar igual. clientes, eu já cadastro um cliente, rictício A, e um cliente, rictício B. Os dados eu não preciso preencher. E com isso, eu já consigo fazer pedidos de inserções. O cliente A, por exemplo, faz um pedido de inserção no grupo A, duração de vinheta de 15 segundos, em agosto deste ano, uma duração de contrato de 6 meses. Então ele já vai puxar o valor da tabela de preços referente, um contrato de 6 meses para o grupo A, uma duração de vinheta de 15 segundos, que é de 360 reais. Puxou aqui 360 reais, eu vou dar mais um desconto de 30%, o valor final vai ser 252 reais. Então eu venho aqui no dashboard, já vai aparecer aqui o grupo de anúncios, com valor de 252, grupo de anúncio A, o cliente A, com valor de 252, e o contrato iniciou em agosto, como ele tem duração de 6 meses, e vai terminar em janeiro. Outro exemplo aqui, um cliente B, pediu no grupo de anúncios B, uma vinheta de 30 segundos, começando a partir deste mês, um contrato de 12 meses. Ele vai puxar o valor lá, eu vou dar mais 20% aqui, e no dashboard ele vai se atualizar e mostrar os dados referentes aos dois contratos, grupo A, grupo B, cliente A, cliente B, mostrar o teu faturamento no próximo ano. E é basicamente isso essa planilha, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam utilizar essa planilha para melhorar o gerenciamento da operação da sua empresa de digital science. Qualquer dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente nos comentários do blog da Nia Digital of Home, blog da MDH, ou pelo site da Project. É isso, até a próxima. Valeu!